É porque tem gente que não respeita a opinião dos outros não, entendeu? Quando eu saí de casa, eu fiz o básico, né? Coloquei a aguinha para facilhar para a baiana, limpinha, coloquei a aguinha limpinha, coloquei a farinhada proteínas de mel de Lelo Pet, coloquei um pedaçozinho de maçã, coloquei pedaçozinho de pepino, foi o básico para sair para campear, né? Chega em casa agora, vou colocar ela na gaiola dela, que ela fique em casa maior, irá lá da baiana, aonde tem um coquinho bem personalizadozinho, aonde tem um ninho, tem um coquinho ninho, que quando ela não dorme no coquinho, ela dorme no ninho, entendeu galera? Aonde eu vou botar uma laranjazinha, né? Reforça a maçã, o mel, a goiabada, o pepino, então é uma mãozinha, então a ave dessa ela não é maltratada, vou botar água para ela tomar aquele banho, uma ave dessa ela não é maltratada, ela é bem cuidada, bem zelada, a gente tem amor, tem carinho, né? Nem todo mundo, né? Porque tem uns criadores que misericórdia, cria só para fazer comércio e... E... Por dizer que cria, mas eu... Às vezes eu já vi criador mesmo com a gaiola imunda, cebosa, né? Mas é isso aí, eu não dou apoio sim a quem vive pegando passarinho da natureza, os passarinhos brabates e corta, né? A judiaria, quem vive traficando animal silvestre, né? Vive transportando de um estado para o outro, aí sim, aí eu dou apoio. Mas quem cria, até que eu não tenho nem muito passarinho em casa, para começar eu só tenho só isso aqui que está comigo, só uma cibitinha, que muitos conhecem como cabacica, outros conhecem como cebinho, outros conhecem como gurietando coqueiro, então só tenho só uma. Então não é maus-trato, entendeu? Estou cuidando, estou zelando, porque eu tenho amor e carinho por ela. Tinha realmente, tem papacapinha aí no meu canal postado, tem pizil, tem sã e assuntos, tem outros passarinhos. Eu já tive muitos, mas hoje em dia eu não tenho, entendeu? Hoje em dia eu não tenho. Alguns eu dei até de presente, alguns amigos, é isso. Entendeu? Agora o camarada vim fazer comentário abusivo. Ô mano, eu prefiro que você não comente, bicho. Eu prefiro que você, se você ver o vídeo, porque você não pega nenhum parceiro para cima, não comenta não, pô. Não vai no meu canal comentar não, porque você está, realmente você está no canal errado. Se você for procurar quantos canais de passarinho, falando a respeito de passarinho, tem no YouTube, tem vários, não só tem o meu não, tem vários. São vários criadores que fazem postagem. Entendeu? Então não comenta nos meus vídeos não, pô. Tá ligado? Não comenta nos meus vídeos não, porque isso aí não vai me fortalecer nem me ajudar em nada. Para comentar contra, com comentário apoiando, um criador que goste, eu vou responder com todo amor e carinho do mundo agora. Comentário abusivo, desnecessário não. Falou?